Fala comigo galera, beleza? Aqui é o Digão, o game que nós voltaremos a jogar hoje é o Assassin's Creed Valhalla Seguindo nosso ritual padrão, vou deixar no card aqui em cima o vídeo com os melhores momentos da nossa aventura Aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito E vem comigo que nós vamos reunir as tropas para poder defender o reino E a gente sabe que se você não assistiu ainda, assiste o vídeo anterior Foi uma bela de uma luta do cara que quer se tornar o rei Vamos dizer assim, e a gente vai saber agora eu acho se ele está vivo ou não Então se você estiver em dúvida e curioso, assista lá o vídeo anterior que está sensacional Vamos lá, vamos seguir aqui que nós temos que viajar para uma outra cidade aqui acompanhado, vamos lá O povo da Anglia Oriental vai ser devastado com essas terras E onde nos encontramos? Cavalgando para os pântanos e uma horda de fazendeiros assustados Para lutar por um rei que você deu a eles finir, não esqueça Cabe a mim encontrar um rei para eles, não proteger esse rei contra qualquer perigo que pudesse suceder Oswald não tinha sido coroado, nem era casado, acho que você ainda tem trabalho a fazer Certo, certo, não precisa me lembrar de como ele é feio Tome cuidado, o clã de Ruid pode estar por perto Chegamos Fumaça e cinzas, os homens de Ruid estiveram aqui Tome cuidado, o clã de Ruid pode estar por perto Não é hora de desperdiçar o que o senhor nos deu Mas e você, cacau? Tenta um pouco Eles levaram tudo, bairro Tudo Acalme-se, amigo Parece que os caras atacaram aqui, hein, galera Eu não tenho mais forças Que coragem a sua aparecer aqui, sabendo que sua gente fez isso O clã de Ruid é seu inimigo, não eu Veio em nome do falecido Oswald de Elmenheim Ainda um danês da cabeça aos pés E foi sua intromissão que levou Oswald à morte, deixando nosso reino vulnerável Oswald morreu defendendo você e a Anglia Oriental Não vai fazer o mesmo? Que? Morrer defendendo uma causa perdida? Já tenho problemas demais A Anglia Oriental vai cair se o clã de Ruid não for derrotado Lutem comigo para enxutá-los Por Oswald e seus compatriotas Belas palavras, Danês Mas os homens em Telfort já têm batalhas para lutar Ih, o cara não aceitou não, galera Se precisa de um machado, estou bem aqui Tenho um vilarejo a leste Kingsbury Foi tomado por Ruid há duas semanas Eu não vou descansar até que volte para as nossas mãos Eu e meus homens vamos tomar o vilarejo Poupe sua força e junte-se a nós na batalha que virá Valverda ousada Se fizer o que promete Os lanceiros de Telfort serão seus Vou levar a notícia ao acampamento, Eivor Vem assim que puder Nos vemos lá Muito bem A igreja de Kingsbury tem uma grande cordeta em cima do campanagem Se conseguir, soe a cordeta Que saberemos que manteve sua palavra Beleza, vamos lá, galera Vamos lá, onde é que nós temos que ir Temos que ir aqui e tem uma armadura aqui que a gente pode pegar Então vamos lá Vamos pegar o cavalo Bom, não sei se por aqui a gente consegue atravessar Vamos dar uma olhada aqui por como é que a gente pode chegar lá Com certeza aqui deve ter uma maneira de atravessar Então vamos lá Parece que aqui não tem uma maneira de atravessar não Não, não tem que atravessar nada mesmo É, vamos lá Sim Vamos libertar esse vilarejo Em troca De uma parceria Parece ser esse vilarejo aqui Aqui mesmo Vamos atacar Vamos lá, vamos chamar a galera Esse aqui já foi galera Morre povado Agora me irritou Isso age Merda, eu vou ter que reparar isso É assim que a gente consegue abrir a porta da igreja Esse aqui já foi Um camarada ali que é gigantesco galera Isso Isso é vil Cuidem do contra-ataque Já terminamos aqui Vamos pegar o que nos Reserva esse lugar Pegamos um elmo ali Era isso que estava Máscara de magister Temos riquezas aqui Vamos pegar Bom, temos que ir lá Vamos ver se a gente tem uma subida Às vezes tem né Não é dessa vez Vamos lá Vamos lá Vamos ver A galera está chegando ali para reconhecer que nós dominamos a área Vamos ver se a gente tem como descer por aqui O baile veio se juntar a mim Espero que mantenha a promessa Essa foi um baita de um pulo A corneta! Faz tanto tempo que eu não ouço os chamados Cumpri meu juramento, baile Espero que honre o seu Minha promessa continua Townford vai se juntar a vocês na luta contra o clã de Ruett Com sua ajuda, podemos salvar a Anglia Oriental? Antigamente, essa corneta era usada para reunir Firds por todo o território Talvez encontre outros que atendam ao chamado Ótimo! Reúnam os homens dispostos que encontrarem as ruínas ao norte do castelo de Buar Muito bem! Não temos mais nada aqui Aqui ganhamos dois pontos de habilidade Vamos lá, vamos utilizar esses dois pontos de habilidade Vamos pegar esse aqui, atordoamento Eu acho que isso aqui é só com o martelo Vamos para essa área aqui Vamos ganhar mais cinco pontos de vida Vamos lá Agora nós temos que ir Temos essa missão Encontre e mate os responsáveis Tá? Beleza Onde é que eles estão? Vingar a morte Isso deve estar bem longe Nós temos que ir Nossa, nós temos que ir lá para cima para o acampamento Vamos lá Por aqui vai ser Mais rápido Vamos lá Vamos de navio Que vai ser mais rápido Vai até o acampamento Vamos ver se por aqui a gente vai sair Um beijo por aqui é mais rápido Temos que remar nessas águas Temos que catch-os E aí Pega o warning Pega o manpower Pega oem Pega o ar Pega o Taino Pega o ar Pega o que tem Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, parece que é por aqui, exatamente, é por aqui. Vamos deixar ali perto daqueles barcos ali, que é o local de encontro. Vamos lá, a galera tá por aqui, já esperando pra gente fazer a invasão. Tá bom, é melhor a gente ir por aqui, do que atravessar isso aqui tudo. Há homens vindo de toda a parte da Anglia Oriental e nossos barcos estão prontos. O baile de Teltford está com a gente, sua tropa estará aqui. Mais do que isso, a corneta de Kingsbury inspirou gente de todo o reino. Teremos o exército de que precisamos. E Oswald conseguiu o que teria afinal. Sacções e daneses unidos por uma causa em comum. Pena que ele não está aqui pra ver. As tropas logo estarão prontas. Tudo pronto para iniciar o ataque? Tudo pronto. Nosso alvo é o castelo de Burg. Dizem ser impenetrável. Ótimo. Que tenham uma falsa confiança. Na calada da noite, Valdes vai liderar o Fird nos portões da frente. Com os homens de Ruad distraídos, avançamos para o portão das águas escuras, pela retaguarda. E quando a gente entrar, não vamos deixar nenhum portão fechado nesse castelo. Os homens de Ruad não podem se esconder. Seu Dracar está pronto? Aguarda a sua glória especial. Precisam ouvir você, Ivor. Oswald era um homem que não hesitava quando alguém lhe pedia um favor. Era um homem justo e forte. Um homem que deu sua vida pelo seu clã. Honrem ele hoje. Honrem sua memória. E lutem com a mesma coragem extraordinária. É um baita discurso. E aí, Ivor! A notícia dos seus atos em Telford se arrastou feito fogo! Vamos lá então... Se lembra do sonho que eu comentei? Você navegou por Helheim em um barco em chamas. Talvez aconteça o mesmo. Sonhos. Vida. Talvez seja uma coisa só. É galera, vamos à invasão. Tem muitos Dracarys por aqui. É um baita de um exército para invadir aquele castelo. Um fogo de um corcel do mar. Rumo ao bater das lanças. Divigir a ardente no curso d'água. Outra glória no achar. Divigir! Preparem-se. Os bostas do Ruach vão nos ver chegando. Vamo apistados. Virgir! Manter rota! Espejam todos a posto, homens. Levamos Helheim aos inimigos. Que ótimo! Eles nos recebem com umas boas-vindas do céu. Flechas! Provejam-se! Manter rota! Isso antes do Deira nos levem rapidamente. É bom. Um navio ficou pelo caminho. Repasse-se, senhores! Vão firme! Atenção para o impacto! Segura! Lá vamos nós! Uma fúria vinda do mar é o capítulo. Cortem a vela, já! A estratégia foi muito doida, mas funcionou. Abante! Posicione o ariete! Temos que abrir esses portões! A ponta é quem mata primeiro? Meu Deus! Não mata! Usem esse magnífico ariete! Esse rolo de salário! Já foi! Já foi! Também já foi! Será que a gente consegue? Não, não consegue! Consegue sim! Já foi! Bom, já abrimos espaço! Aquele lá já foi também! Aquele lá já foi também! Vamos tentar subir aqui! E abrir o portão lá! Eu poderia quebrar o portão! Quase que a gente vai agora! Vai! Aquele ali foi! Vamos lá! Vamos abrir o portão! Vamos abrir o portão! Abrir o portão! Vamos tentar subir também nesse aqui! Preciso de ajuda neste portão! Aqui já foi! ruim que! Na igual! части! Caramba, olha quantos apareceram do nada, pipocaram ali. Eu imaginei que ele estivesse vivo. Os dois estão vivos, né? Então é nesse ponto que chegamos, Marca de Lobo. Dois daneses lutando por um filho da puta sacção. Se esse porco é seu prêmio, venha pegar. Beleza, vamos lá. Tem um cara ali gigantesco esse aqui. Não vai demorar. Não vai demorar. Acabou pra você! Não vai demorar. Aliás, ele já pra ele. Com finalização. Não! será que tem alguma entrada para chegar lá vamos ver de repente por aqui ó será que a gente consegue acertá-lo daqui o lobo a gente consegue matar daqui agora a gente vai enfrentá-lo lá metade do HP dele já foi e agora ferrou o cara já foi eu imaginei que ele estivesse vivo você se mistura com esses incapazes esses arquer imundos pelo que um fiapo de terra e uma promessa de paz não ele deve ser julgado perante deus uma sessão legítima meu reinado não começará com sangue derramado sem necessidade outra repreensão grave este homem deve morrer pelo mal que causou as leis antigas são claras esta é a terra de Oswald para ele reinar como bem quiser e Eivor se curva aos reis desafiar um rei é desonrá-lo Anglia oriental não cicatrizará sem a honra dele intacta e quanto a sua honra Eivor quanto dela aceita perder sim o rei legítimo da Anglia oriental poupou a sua vida hoje e assim será feito a compaixão é uma virtude que serve a todos Eivor inclusive a você obrigado a gente precisa de um aliado né e conquistamos um aliado Preciso falar com Oswald vê se ele está bem Ruiz foi derrotado para os barcos graças ao pai de todos obrigado por me levar a sério Eivor conheço o valor de um gesto como esse tudo isso parece um sonho mas não está dormindo lutaram bem lutaram bem vocês dois você também veio velho amigo se soubesse que ainda estava vivo teria ficado em Norwood olhe ao redor uma ocasião feliz e uma vitória gloriosa em breve algo mais grandioso acontecerá nosso casamento amada se você ainda me desejar por que não desejaria lutei de forma medíocre derreti sob o calor e a fúria daquele bruto e nunca Roswald pare você lutou com todo o seu coração e alma é só isso que importa então venha temos muitos preparativos missão concluída um casamento por vir e um reino para cuidar o que alguns homens não dariam por isso inúmeros homens morreram por isso e você tem inveja dessas coisas não meu coração está em chamas mas meu corpo dói só desejo um longo cochilo vi um fardo de palha lá atrás até mais Eivor agora preciso cuidar dos feridos então nos vemos no casamento sim nos vemos lá melhor voltar para Helmen o casamento de Oswald começa em breve ganhamos mais dois pontos de habilidade múltiplas missões concluídas vamos ver o que tem aqui ali tem ou tem riqueza ver se tem mais alguma coisa nesse castelo aqui que a gente pode pegar não só aquela riqueza ali então vamos lá o que está vendo é bom vamos ter que arrastar esse aqui primeiro depois conseguir arrastar o outro dois baús aqui vamos ver o que eles reservam para a gente somente algumas algumas coisas importantes para a gente fazer o upgrade o lingote de níquel muito bem podemos melhorar algum equipamento vamos lá vamos utilizar as habilidades evasão evasão muito interessante dando corpo a corpo é muito importante temos que ir para vamos lá vamos concluir com esse casamento a cidade está toda decorada vamos lá eu lhe dei minha palavra eu vim pelo banquete você parece bem hoje eu disse que te veria com a coroa e agora estamos aqui sem você eu estaria morto outra esperança perdida para a ângria oriental parece bem Oswald como quem vai se casar com uma mulher mais poderosa é mesmo porque eu estou nervoso demais de todas as batalhas que há a guerra contra nós mesmos é mais difícil de se vencer bom vamos lá vamos concluir com esse casamento vai ter muita bebida aí para a galera e a gente vai ganhar vai finalizar e ter mais um aliado vamos hover vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu encontrar ou não, só o tempo dirá. Até lá, vamos ceder e esquecer nossas dores. Muito bem, aproveite a festa. Beleza, vamos lá. Vamos ter que fazer as duas missões. Marca de lobo? Olhe só, meus vasos. São tão parrudos. Inquebráveis desta distância, não? Não são, Brodyr. Eles quebram. É só minhas armas pedirem. Depois de tragar tanto hidromel, Se conseguir, você leva uma recompensa. Ah, beleza. Vamos lá. Tenho de olhos abertos para testemunhar, Beberrão mal criado. Sim, é isso. Como sempre, uma tarefa fácil para o Marca de Loco. Ah, nem foi um desafio. Impressionante. Impressionante. Tome, como prometido. Aproveite a festa. Ganhamos prata. Pensei que ele fosse dar para a gente um, sei lá, Um machado maneiro. Ou algo do tipo. Temos só mais uma missão para concluir o casamento. Vamos tomar uma. Você está sem cerveja? Vamos resolver isso. Certamente, beber na frente do novo rei Exige uma coragem bem singular. Uma coragem comparável à sua. A Odin e suas inúmeras glórias. E ao novo rei da Anglia Oriental. Que seu reinado seja longo e bom. Nada mal, Marca de Loco. Aposto que não aguentaria beber mais do que eu. Uma aposta tola. Não deixa de ser um desafio. O que me diz? Bebo com você até cair. Que confiança é essa? Vamos ver como se sai contra a fera da cerveja da Anglia Oriental. E vamos deixar mais interessante. Coloca um pouco de prata em jogo. O que me diz? Eu aceito. Vamos lá. Dinheiro não serve para muito nesse jogo, então... Para comemorar... Skull! Beba mais! Skull! 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 Está bem rápido agora. Ele já foi para o terceiro. A cerveja é forte, brother. Você perdeu. Mas eu sou mais. Quem sabe na próxima marca de lobo. Você está me devendo prata. Certo. Pegue. Acho que agora acabou. Ainda tem mais uma. E a última. É a lá em cima. Aproveite a festa. Faça feliz descer do telhado. Vamos lá. Eibor, Eibor. O beberrão doce que sou está com uma doce bebida. Beba comigo. O deus saxão anda mais ou menos aqui por cima, não é? Não vi ele passar. Dizem que os caminhos dele são misteriosos. Olhe, a lua. Ela passeia sossegada hoje. Mas um dia vai ser engolida por um lobo gigante. E as noites serão eternamente escuras. Tudo bem com você? Eu saboreei a glória de novo. E foi ótimo. Que bom ouvir isso. Agora... Sempre me sentia como Skull ou Hath. Correndo por aí para realizar os desejos de Halfden. E agora que peguei meu sol e minha lua, eu os peguei. Eu não sei. Você pode largá-los. Navegar a outras praias. Meu Dracar está em Valhar. Ou você não se lembra a Criafone. Ok, vamos ter que carregar o cara lá pra baixo. Você é bem forte. Você é bem grande. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Bom, é por aqui, eu imagino. Desculpe, Igor. Eu tive uma última glória. Eu devia estar feliz. Estou feliz. Obrigado. Não precisa ser a última. Não é a última. Ok, aproveite a festa. Ainda tem mais uma. O Javali representa a fertilidade. Sabia disso? E Frey também. Aonde quer chegar? Você me impressiona, Eivor. Sua sabedoria em batalha, sua força de caráter, seus vários talentos. Mas me pergunto... Mas me pergunto... Será que tenho algum talento que poderia te impressionar? Até um tolo tem algo para ensinar, mesmo que ele não saiba qual é a lição. Sim, sim. Mas eu poderia mostrar como se usa o meu cabo de enxada. Guarde sua espada sementeira, Broder. Não tenho interesse. Ah, você pensou... Não. Não, não, não. Eu não falei sério. Deixa pra lá. Vamos beber e se animar. Nem precisa dizer, amigo. Espere. Você ouviu? Foi o meu irmão me chamando? Acho que ele... Ah, olha. Eu devia ir. Broder! Chega de brincadeiras. Vou ver como está o Oswald. Vamos lá. Eivor, eu vou discursar para os convidados e gostaria da sua presença. Está sendo uma cerimônia digna. E já se divertiu bastante? Estou pronto para ouvir seu discurso ao reino. Ótimo. Venha, venha. Siga-me. Vamos lá. Vamos finalizar com isso. Amigos, nobres convidados. Nós passamos por tempos difíceis. Parece que em nossa vida só havia perda e sofrimento. Mas o que nos une não é o conflito. É a compaixão. Que nós tenhamos sempre compaixão. Até pelos inimigos que recusam esta dádiva. Então, aos meus amigos e vizinhos daneses, eu agradeço pela bravura que demonstraram em nossas batalhas conjuntas. E aos meus companheiros cristãos, que sigamos sendo exemplos da graça do Senhor, como luzes nas trevas. Vejo o futuro da Anglia Oriental bem aqui e agora. em todos vocês, daneses e saxões, ao nosso futuro. Ainda nem pode tocar nos surdos, mas o rei tem coragem. E ao Weivord, aqueles em o qual nada disso teria sido possível. em nome da Anglia Oriental, que este anel seja prova da nossa lealdade ao clã do Corvo e de tudo o que fizeram por nós hoje. Teria algumas palavras de sabedoria para nós? Meu orgulho não se mistura com triunfos alheios. Mas isto posso dizer, a Anglia Oriental está segura. Sob sua proteção, sob sua liderança e sob seus cuidados, o bom rei Oswald vai protegê-los por muitas luas que virão. Ah, não é possível. As ovelhas que pôs para me vigiar foram raspadas. Oswald, rei dos comunicadores de ovelhas, apareça! Eu desafio você. Eu aceito. Oswald é um rei. E um rei precisa de alguém que lute por ele. Eu lutarei em nome dele. Ele desafiou a mim, Eivor. Está em uma luta maior, Lorde. Reconstruir a Anglia Oriental, tábua por tábua. E um rei morto não cumpre juramentos. Eu termino isso. Exatamente. Vamos ter que lutar contra esse cara de novo. Vocês sentem meu caminho? Que a Anglia Oriental vira cinzas! Dessa vez, a gente não vai deixar ele vivo, não. Queria que não tivesse acabado assim. Tanta morte, tanta ira. Teve com uma lição, né? Está feito. Vai partir agora? É melhor. Seu casamento deve ser um dia de paz e felicidade. Hoje, me faltam ambas. Eivor, você prestou um grande serviço a Anglia Oriental. Eu prometi uma aliança, e agora você a tem. E um dia, precisarei que faça essa aliança valer. Muito bem. Eu acho que o Fini vai acabar fechando com a gente e indo para a embarcação. Vamos lá. Estimado. Estimado. Vamos lá. Saudações, Eivor. Você está perdendo a festa. Já estou satisfeito. A festa é tão sua quanto do Oswald. Eu era um homem acabado, Eivor. Antes disso, eu pensava que morreria Como um fracasso Mas agora Tem um fogo novo Em meu coração Quero uma vida intensa E uma morte feroz A glória não olha a idade Finir, venha comigo Meu navio sempre tem lugar para uma mente Sábia e um braço forte Juntos? Juntos Vou pegar minhas coisas Eu imaginei Johan vikingo recrutado Mais um Vamos ganhar mais dois pontos De habilidade Muito bem Vamos atribuir esses dois pontos De habilidade Nessa direção Aqui Existência pesados Vai abrir uma outra árvore E aqui Mais dano corpo a corpo Aqui embaixo nós temos Dano de aptidão Vamos dar Mais dano corpo a corpo Galera e por aqui nós ficamos com mais essa gameplay Que foi interessantíssima Nós invadimos o castelo E foi simplesmente sensacional Gostei muito E estou gostando muito De como está a aventura Deixe aí no seu comentário O que você está achando Se você já joga Valhalla O que você está achando da gameplay Aproveita para deixar o seu like Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Eu te vejo nos próximos vídeos aqui no canal E aí E aí E aí